Música Música De manhãzinha, ele fazia, vai de colheira, pra me fugir, seguindo o posto de castanaco, em nel USC, no revolta, pra me faz assim, ch, 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 ch eu pego em colche, e af multipro o engordão, sou violento, com a comida, se pega um osso, ele faz assim, rock, 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 rock. Adorno, rank, macho, 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 macho. Amém. Amém.